Nós estamos aqui na casa do Sr. Ferdinando, na Ilha da Madeira, em Funchal, quase que tem que fumar, mas já no alto da ladeira, tem alguns até alguns pombos voando, é o grande campeão da Ilha da Madeira, os meus pombos também fazem, mas é igual a esta, mas também ele nos mostrou um pombo aqui que chamou muita atenção, esse vermelho, que é um pombo que ainda tem um outro, ele é um fabrico, um Rondeweg, e tem uma pontinha do bricô do Chitas Martins ainda, que já foi ao Brasil, e ficou tanto tempo lá, este cá já é um pombo da África do Sul, que voa 1.100 quilômetros lá, da linha Putrier, da linha Putrier. Linha Putrier. É, Ferdinando, fala para os amigos do Brasil, você tem um pombo tão bom na mão, dá mais, dá uma, fala um pouco no que você procura num pombo. Eu vou localizar este pombo e você fala para os amigos do Brasil. O que eu procuro acima de tudo num pombo é que tenha uma constituição física na parte do esqueleto, que seja muito, muito forte, que eu sinta que é um bloco, que é o caso deste pombo. que tenha uma pulmagem excepcional, um bracinho muito curto, que é o caso deste que eu estou quase nem cabe um dedo, é preciso fazer alguma força, que tenha duas decalagens, que é o caso deste pombo, tem a primeira decalagem aqui e tem a segunda aqui. O decalagem da sétima pena. Da sétima pena, que é importantíssimo. Olha a diferença da sexta para a sétima pena. Não há nenhum, não há nenhum verdadeiro pombo bom, especialmente do meio fonte para cima, do meio fonte duro para cima, que não tenha esta característica. E eu depois tenho que ter umas costas, dá estas. Este quase que dá, como aqui em Portugal diz, se puser umas calças em cima dá para engomar com o ferro de engomar, porque ele tem umas costas. Este lá no Brasil se diz que tem uma mesa de snooker. Uma mesa de snooker. Este pombo voa a quê? Voa a que distância. E este fez várias provas até às 180 milhas, e quando fez 180 milhas, eu disse ao senhor que era para parar, porque isto era um pombo de reprodução. 180 milhas é aproximadamente 350 quilhonos sobre o mar. Sim. Aproximadamente. Mas este pombo voa 7 horas para fazer esta distância.